Fala galera, beleza? Aqui é o Big e seja bem-vindo ao Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos ao preview do AGM-X2, então bora pro vídeo. O X2 é fabricado pela AGM e roda o Android 7.1, ele vai ser lançado dia 14 de setembro de 2017, link da pré-venda aqui na descrição. Ele possui uma tela de 5.5 polegadas de resolução 1080p, usando a tecnologia AMOLED e protegida pela Gorilla Glass 3, o PP é 401. Seu processador é o Snapdragon 653 fabricado pela Qualcomm, de 8 núcleos, sendo 4 de 1.95 GHz e 4 de 1.44 GHz. A GPU é a Adreno 510. Sua câmera traseira é fabricada pela Sony, a frontal pela Samsung. A traseira são duas iguais da Sony de 12 megapixels e a frontal, uma de 16 da Samsung. A traseira consegue gravar a 1080p a 30fps. Ele possui 6GB de RAM do tipo DDR3 numa frequência de 933 MHz. Sua memória interna, 64GB, expansível até 128. Ele é dual chip, possui Bluetooth 4.0, Wi-Fi ABGN 2.4 e 5 GHz, possui GPS, AGPS, GLONASS e Beidou, 4G que funciona no Brasil e a entrada micro USB 2.0 para carga e transferência de dados. Na parte sensores, ele possui biométrico, proximidade, giroscópio, acelerômetro, bússola e sensor de luz. Sua bateria possui 6.000 mAh, é fabricada pela AGM. A entrada de energia é de 5V 2.5A, possui Quick Charger e a bateria não é removível. Seu design conta com botões físicos, corpo em alumínio e plástico, alto-falante na parte de baixo, disponível somente na cor preta, um peso de 250g. Ele possui também a certificação IP68, que atesta resistência à água e poeira. Chegamos finalmente aos prós, contras e o valor. Bem, se segurem na cadeira, mas esse celular está saindo por R$ 1.600 e eu já digo que por esse valor, meu, vou te dar uma alternativa. O Lefone Armor 2, link na descrição e aqui no card. Se esse valor já não te agradou, vai lá ver o vídeo do Lefone Armor 2, que é metade desse valor e não é um celular ruim, ok? É um celular bem resistente, tem umas pegadas aqui de resistência também e possui um bom desempenho. O Lefone Armor 2, link na descrição e aqui no card. Mas continuando no AGM X2, os prós dele, obviamente a resistência. As câmeras dele também são de altíssima qualidade, Samsung e Sony. As duas traseiras são duas Sonys. O armazenamento dele de 64GB está um armazenamento excelente para a maioria dos usuários. Sua bateria de 6.000mAh também vai te garantir muito tempo de uso e não vai te deixar na mão nas horas que você precisa. Os contras ficaram no custo benefício, como eu falei, não vale a pena por 1.600 reais. E na entrada microSB 2.0 para carga e transferência de dados, eu achei que poderia vir uma Type-C por aí. Mas vale lembrar que a alternativa a esse celular é o Lefone Armor 2, link na descrição e no card. Mas aí, você compraria o AGM X2? Responde aqui no card ou nos comentários. E vale lembrar que o link dele vai estar aqui na descrição se você quiser conferir o preço, né? Se você não está acreditando que é 1.600 reais. Então, foi isso pessoal. Se você gostou do preview do AGM X2, deixa aqui o like. Se não é inscrito, se inscreve. Valeu, falou e até a próxima.